Iniciar a montagem da cadeira executiva para escritório, referência SAD4. Todas as nossas cadeiras acompanham o manual de montagem, tá? Temos todas as peças que elas vêm embaladinhas, tá? Aqui já fizemos a melhor disposição para montagem, tá? E vamos iniciar com a montagem das rodas. Agora, na sequência, já colocamos o suporte ali, ó. Isso. Agora, vamos iniciar a montagem dos braços no encosto. Podem ver essa chave, vem junto com as peças. Fácil a montagem. Fácil a montagem. Fácil a montagem. Fácil a montagem dos braços. Fácil a montagem dos braços. Vamos lá. Agora vamos fixar no assento. Vamos lá. 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 A cadeira já está montada. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.